Fala, galera, alunos da segunda série do Ensino Médio do Colégio Força Máxima. Hoje nós continuaremos os nossos estudos literários, né? Estamos mais uma vez juntos virtualmente para darmos continuidade aos nossos estudos. Hoje nós falaremos um pouquinho sobre o capítulo 21 da nossa apostila. Vamos lá? Bom, o capítulo 21 traz para a gente a segunda fase do modernismo brasileiro, mas dessa vez a fase da ficção, né? Nós não estamos mais falando dos poemas e sim da prosa, dos textos em prosa. O contexto histórico continua o mesmo, né? Nós temos a crise de 1929, essa crise que aconteceu, né, se desenvolveu lá nos Estados Unidos com a quebra da Bolsa de Nova Iorque, porém, trouxe reflexos para o mundo inteiro. Nós temos a ascensão de regimes nazifascistas, sobretudo Alemanha e Itália, né? São os que mais se destacam nesse período. Esse período nós temos, né, nós estamos falando de um período de 1930 até 1945, né? Então é um período no qual o mundo já havia visto a Primeira Guerra Mundial e tudo se encaminhava para a Segunda Guerra Mundial. Então é um período meio sombrio, né, de incertezas, a gente precisa lembrar disso. Aqui no Brasil nós temos Getúlio Vargas no poder, tá? E nós temos também, como contexto histórico, a decadência da política do café com leite, né? Isso trará reflexos sociais e literários também nesse período, tá bom? Características desse período. Nós temos os autores querendo mostrar a realidade, querendo denunciar as desigualdades sociais existentes no Brasil, tá bom? Nós temos um neorrealismo. O que seria esse neorrealismo? Neo é novo. Realismo, realidade, né? Vamos nos lembrar do realismo, né? Aquela escola literária lá do século XIX. O realismo é o quê? Um retrato da sociedade, um retrato da realidade, um relato da realidade. Porém, o realismo foca na elite, né? Agora, com essa segunda fase do modernismo, os autores farão um retrato, um relato da realidade, porém, não da elite, mas sim um retrato das camadas mais baixas, do homem esquecido e negligenciado pelo governo, do homem que sofre pela seca, do homem que vive nas ruas, tá? Então, esse retrato da camada mais baixa da sociedade. E os temas que serão trabalhados nessa segunda fase do modernismo são o Nordeste e a seca, o Nordeste com o crônico problema da seca, a decadência do engenho de cana-de-açúcar, o Cacau e a Sociedade Baiana, né? O Cacau e a Sociedade Baiana sendo trabalhados por Jorge Amado, que nós veremos ainda hoje, e as tradições e culturas da região sul. Beleza? Vamos, então, aos autores. Hoje nós trabalharemos dois autores, Graciliano Ramos e Jorge Amado. Graciliano Ramos, ele é tido como o mestre das palavras secas. Ué, como assim o mestre das palavras secas? Graciliano Ramos, ele se esforça muito para trazer objetividade, para trazer um vocabulário preciso em seus textos. Ele não fica enrolando, ele não fica enchendo linguiça, ele traz ali um vocabulário específico, um vocabulário objetivo, um vocabulário que reflete, de fato, a realidade e aquilo que ele quer transmitir para o seu leitor. Então, essa objetividade é uma característica essencial do Graciliano Ramos. Outra característica é o olhar crítico e realista para a sociedade, para a realidade, né? Ele apresenta esse olhar crítico. E isso é muito importante porque tem a ver com a última característica que eu coloquei lá, memórias, né? Por quê? O Graciliano Ramos, ele era alagoano. Então, ele vivia, ele nasceu e viveu lá no Nordeste. Então, ele conhecia essa realidade da seca, né? Ele conhecia isso de perto. Então, quando ele fala, quando ele denuncia, quando ele critica essa realidade, ele o faz com poder de conhecimento, né? Com poder de causa, digamos assim. Então, já é essa mistura ali, essa crítica da realidade tem a ver com essa memória que ele tem, né? Com esse conhecimento de causa que ele tem. Outra característica que nós vemos no Graciliano Ramos é o determinismo. E aí, nós precisamos lembrar, né? O determinismo é aquela corrente científico-filosófica trazida lá no naturalismo, lá no século XIX, que diz pra gente o seguinte, que o homem, ele é determinado pelo meio, pela raça e pela origem. E é isso que o Graciliano Ramos trará pra gente, né? Nós temos personagens que são oprimidos ou personagens que são opressores, né? E tudo, todos esses personagens condicionados ao meio no qual eles vivem. Por exemplo, nós temos, pra mim, a grande obra de Graciliano Ramos, que é Vidas Secas. Inclusive, Vidas Secas foi o tema de redação, foi o livro base da redação da UERJ no ano passado, né? Então, Vidas Secas, ele traz pra gente em Vidas Secas a realidade de uma família, né? O Fabiano, o Sinhar Vitória, o menino mais velho, o menino mais novo, a cachorrinha, a baleia e o papagaio, né? Ele traz essa realidade dessa família que vive fugindo da seca. Na verdade, Vidas Secas traz pra gente um ciclo vicioso, né? Porque o livro começa com a família mudando e termina com a família mudando, fugindo da seca, né? E por que que... Onde está presente a opressão, né? A opressão está presente na figura do dono da fazenda em que Fabiano trabalha, né? Porque o dono da fazenda engana Fabiano o tempo inteiro, né? Não paga direito o Fabiano, porque diz que o Fabiano tem dívida. E Fabiano não sabe ler, Fabiano não sabe escrever, Fabiano não sabe falar. Então, o Fabiano é sempre oprimido. Ele é sempre oprimido. Temos também a figura do soldado amarelo, que prende o Fabiano, né? Oprime o Fabiano. Outra questão com relação ao determinismo é o fato de... Dessa família não falar, né? Eles emitem sons guturais. Ou seja, eles se comunicam como se fossem animais. Né? Então, por que isso? Porque eles não convivem com ninguém. O ambiente deles é a fazenda onde o Fabiano consegue trabalho. Onde o Fabiano se instala com a família. E lá só tem o quê? Animal. Só tem bicho. E o meio determina o homem. Então, o determinismo ali. Então, eles não sabem falar. O Fabiano tem uma... Uma parte do livro que o Fabiano e a família toda, né? Eles vão à cidade, a uma festa. O Fabiano não se sente bem com uma roupa mais sofisticada e com sapato. Ele não se sente bem no meio daquela gente toda. Ele se convence de que o lugar dele é junto aos bichos. É como os bichos, né? Então, nós temos esse determinismo aí presente em toda a obra de Graciliano Ramos, mas eu trouxe Vidas Secas hoje pra gente debater um pouquinho. Outra questão é a introspecção, né? Graciliano Ramos, o narrador da obra, ele traz ali um intimismo, uma introspecção quando ele traz o pensamento dos personagens, né? A gente percebe em Vidas Secas, por exemplo, que baleia, a cachorrinha baleia, ela é mais sensível, ela é mais... Ela tem mais características humanas que as próprias pessoas, que os personagens humanos do livro, né? Isso fica claro pelos pensamentos que a baleia tem, que o narrador conta pra gente. Tá bom? Então, essas são algumas características da obra de Graciliano Ramos. Beleza? Nós temos, então, outro autor que é o Jorge Amado. O Jorge Amado, ele deve ser mais conhecido até de vocês. Por quê? Porque o Jorge Amado teve diversas obras adaptadas tanto para o cinema quanto para a televisão em forma de novelas e minisséries. E o Jorge Amado, então, traz pra gente um retrato da diversidade econômica e cultural da Bahia. O foco dele é falar da Bahia, né? Falar do ouro negro. Quem era? O que era o ouro negro? Era o cacau, né? Então, ele vai falar sobretudo dessa realidade da Bahia e do cacau. Ele traz também sensualidade, amor e erotismo, né? E é por isso também que a sua obra fica muito conhecida, né? Nós temos a obra, talvez, a obra mais conhecida dos brasileiros é Gabriela, Cravo e Canela. Por quê? Porque virou uma minissérie da Globo e a Gabriela é vista ali como totalmente sensual, né? Ela é uma mulher totalmente sensual. Então, a sensualidade e o erotismo estão muito presentes na obra de Jorge Amado, assim como o amor também. Tá bom? Bom, a obra de Jorge Amado costuma apresentar essa divisão que eu trouxe pra vocês e que a Pochila também traz pra vocês, né? Romance Proletário com Cacau e Suor. A obra Cacau e Suor traz esse romance proletário. Temos também romances líricos e sentimentais com Jubiabá, Capitães da Areia e Mar Morto. Capitães da Areia é uma obra muito, muito, muito importante. que traz pra gente ali a história do Pedro Bala, né? O Menino de Rua, dos Meninos de Rua. Muito importante essa obra. Nós temos Ideologia Política com O Cavaleiro da Esperança e Mundo Sem Paz. Nós temos A Disputa pelo Cacau. Olha o Cacau aparecendo novamente. O Ouro Negro, né? Com Terras do Sem Fim e São Jorge de Ilhéus. E nós temos Os Costumes Provincianos com Gabriela, Cravo e Canela e Dona Flor e Seus Dois Maridos. Essa Dona Flor e Seus Dois Maridos também virou minissérie, acho que virou filme. Enfim, a obra de Jorge Amado ela é muito extensa também, né? Mas a principal característica que nós podemos falar a respeito dessa obra é a liberdade. Jorge Amado tem uma liberdade muito grande. Ele não segue padrões, ele não segue tendências. A obra dele é livre. Assim como os temas, assim como a forma como ele escreve, tá? Então, uma característica essencial da produção de Jorge Amado é a liberdade. Tá bom, meus queridos? Pessoal, espero que vocês tenham entendido as características dessa segunda fase do modernismo, prosa, né? Ficção. E que vocês tenham compreendido também as características desses autores que nós trabalhamos hoje. Tá bom? Façam os exercícios, tirem suas dúvidas nas aulas ao vivo e até a próxima!